E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala que você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Deixa o like, se inscreva no canal Galera, vamos clamar aqui um NFT da rede SWE Beleza? Mas Hoje a gente vai estar clamando na rede Ou desculpa, na carteira Martim, tá bom? Nessa carteira aqui, mas Em tudo, portanto A rede SWE foi lançada Essa semana, certo? Só fiz mais esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Tá aqui ó, um dólar E trinta e sete centos Ela foi lançada aqui ó De acordo com a CoinMarketCap Desculpa, viu? De acordo com a CoinMarketCap Foi lançada a 4,50 Tá bom? Aqui em dólar Tokens circulantes 5% dos tokens, tá? Circulantes Beleza? Se não me engano Eles vão estar liberando os tokens devagar Certo? Devagarzinho aí O volume das últimas 24 horas já chegou a 1B, galera, 1B Tá bom? É... Deixa eu ver aqui ó Rank na CoinMarketCap Tá... Rank 65 Beleza? De acordo aí Com a CoinMarketCap Servindo um pouquinho mais pra cá Lista na Binance Lista na Binance Com o Coin E essa BitTuber Certo? Na Binance aqui você pode É... Fazer a troca pro SDT Certo? Tem aqui ó, Troy É... BTC e BNB Tá bom? Então como você pode ver Já foi lançada essa rede Rede principal da Sui Network E... Vamos estar vendo aqui Pra onde ela vai Beleza? Eu tenho alguns tokens É... Já minerado lá na Binance Como você... Quem acompanha no canal Aqui já sabe E vamos lá É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, galera A carteira é essa daqui É só você vir aqui Conectar a carteira Beleza? Aqui ó... Conecta E clama Beleza? É... Você vir aqui ó Deixa eu botar aqui e tal Aprovar Exatamente não tá mostrando Quanto é a taxa Mas... Você vai pagar aqui a taxa Em Sui Beleza? Esse aqui é um NFT Pra tá clamando Quem quiser clamar Quem quiser tivesse Sui na carteira Manda Clama Beleza? Aí Léo você fala assim Léo Em relação Aos airdrops Que a gente fez Certo? Eu gosto de ser bem sincero com vocês Em relação aos airdrops Que a gente fez Os testes NET A gente vai ganhar alguma coisa? Ó, é o seguinte Certo? Se for pra ganhar alguma coisa No testes NET Que a gente fez Os airdrops Que a gente fez É... A gente vai ganhar Tá bom? Lembrando que eles falaram Que a gente vai distribuir 6% Do supply total Para as pessoas Para as carteiras Que fizeram testes NET E que tem É... Uma total Desenvolvimento Com a comunidade Beleza? Que sempre tá engajada Com a comunidade Tá bom? Então É isso aí Eu aviso Que eu tenho que falar Pra vocês Eles vão estar Liberando 6% Do supply Para... É... Para agradecer A galera aí Tá bom? É... Deixa eu ver aqui Só ver aqui Ó, só tô mostrando Pra vocês aqui As minhas contas Certas minhas wallets Que eu não tenho nada Essa aqui é testes NET Bota aqui My NET Ó My NET Nada Nada Beleza? Então é isso aí galera A gente vamos aguardar Se eles vão estar distribuindo Se esse negócio aí Pra... Provavelmente Certo? Eles vão estar distribuindo Lá pro mês que vem Isso na minha hipótese Beleza? Mas vamos lá Vamos aguardar Galera É isso aí Que eu tenho que mostrar Pra vocês Certo? NFT E algumas informações Aqui sobre os testes NET Tá bom? Tamo junto É só o começo E valeu!